Show de Cozinhas completando 15 anos. Pra comemorar, você vai levar, pega aqui primeiro, 15% de desconto em toda a linha de cozinhas. Pode vir aqui escolher, tá? Vai pagar em 7 vezes. E vai levar o... Deixa eu pegar o Léo, vamos junto comigo. Vai pegar o Léo aqui, vai conversar com ele. Pode ser com ele, com o pessoal da loja, fazer o seguinte, ó. Pedir um super atendimento, pedir uma montagem com montadores próprios. 40 montadores com radinho. Pedir o quê? Você vai ter, e é um direito, Show de Cozinhas há 15 anos no mercado. Tem marcenaria própria pra fazer um arremate, um avanço, um recuo. Isso é prestação de serviços. E ainda pedir pra pagar, mesmo com 15% de desconto, em 7 vezes. É isso aí, 7 vezes sem juros. E a brincadeira é a seguinte, brincadeira que é um negócio sério. Tá aqui o clone do Léo, que vai dizer o seguinte, eu vou repetir a última semana, 15%. Última semana. Então corre pra cá, olha. Eles estão vendendo bastante, você tá vendo aqui o modelo Rodinic. O projeto feito por computador e cozinha. Quer ver o preço? Essa aqui, completíssima. Todesquine Latina, 16 peças, olha aí. 7 parcelas de R$ 233,00. Pega esse preço, vou repetir, 7 de R$ 233,00. E tira 15% última semana. E aí divide por 7 de novo e paga em 7 vezes. Você não vai perder. Agora aqui, vai. SCA Italy, com meses camoteado, todo em MDF. Certo. São 7 peças, 7 de R$ 144,00, todo em MDF, também 7 vezes, tira 15%. Vem correndo agora, é a hora. Central da show. 6-6-9-5-0-3-9-9. Domingão. Domingão você tem Lapa, você tem aqui Pinheiros, um dos seguintes shoppings. Casa Imóvel. Decor Center Miguel Estefano. Decor Center Vinha Chieta. Interlar Interlagos. Interlar Aricanduva. Lar Center. E Lar ABC. 15 anos, 15%, agora é a hora. Última semana. Show de cozinhas. Show de cozinhas.